Bom dia, Vaga Iluminados! Vamos iniciar mais um dia aqui. Caraca, 10 horas da manhã. É muito tarde, né? Hoje a gente tem aniversário aqui dessa figura. Não é o amador, é aquele cara que fica naquela parte de hotéis, né? Opa, a gente tem colheita aqui, mas não de café. Colheita de cereja. Eu bebo cerveja. Batom de cereja aqui pra nós. Deixa eu ver aqui. Ó, tem como colher. Bom, eu vim aqui na nossa área de animais, galera, pra eu dar uma cuidada deles, né? Vou pôr eles aqui pra fora, ó. E também vou colocar as máquinas que precisa, que é a máquina aqui de queijo, de orgute. Aqui. Aqui. Eita, galera, o que é isso? O que tá acontecendo aqui? Val, você chegou no melhor momento. O que tá acontecendo, gente? Eu estava aumentando... Sei lá, a prefeitura? O que te parece? Tá feio. Ah, alguma coisa assim. Ah, e ele melhorou a prefeitura. Entendi. Nossa, que riqueza. Olha isso. Chique, hein? Acaba se perguntando se a cidade tão pequena necessita disso. Mas cada comunidade necessita de um líder. Tô orgulhoso do meu papel, no caso de prefeito. É, a prefeitura é um símbolo da nossa cidade. Não sabe quantas vezes eu sonhei em criar algo assim. Eu acho que isso aqui, será que foi com as comissões? É, e aí ele falou que é o sonho dele, então todo mundo tava empenhado em ajudar a construir e tal. Perdão, Simon. Não pretendia sonhar tão alto assim. Sem essa cidade eu não seria nada, depois de tudo. Em momentos assim, a responsabilidade de uma população, sei lá, é manter todo mundo unido. É, você tem razão. A finalidade dessa prefeitura é apoiar e enriquecer os habitantes dessa cidade. A prefeitura representa a nossa vida aqui e cada um de suas residências. É um verdadeiro palácio para a gente e tal. Temos um palácio? Viva a vila! Essa prefeitura é de todos. Pode usá-lo como vocês quiserem. Ah, que legal, né? A prefeitura é de todos, mas... Mas o prefeito Vitor tem que se encarregar da limpeza. Sentimos como em casa. Ah, não seria mais prático se todos ajudassem a limpar, né? Aham. Tá, agora eles vão ficar falando blá 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 de limpeza, que não tem muito a ver, né? Seguro que os visitantes vão ficar felizes. Tá, chega gente, já entendemos. Ó, agora a gente tem aqui uma prefeitura muito bonita. Caramba! Tá, eu vim aqui para ver se eu consigo entregar um presente lá para o rapaz que fica naquela... Que fica aqui, ó, nesses conjuntos. Aqui, ó. Eu acho que é aniversário dele. Opa! Bem-vindo, bem-vindo. Sente onde quiser. Essa aqui é a da pensão, né? A dona da pensão. O que eu trago para começar? Sei lá, hein? Hum! É o Damon. Café de sempre para você? Sim, só. É... Oi, Salit. Você importa? Tá, eu não sei o que ele falou, mas tudo bem. Ah, ligar o rádio. Salit, o que te parece isso? Hum... Ito, o que você acha? Será que ele faz músicas pelo jeito? É incrível! É, eu acho que ele faz música. Gostei do ritmo. Gostei do ritmo. Olha lá. Perdão pela espera. Aqui canção mais animada. Aqui toca a fé. Por que você não sentou junto ali? Tá? É aqui, ó. Aniversário... Não, não é aniversário desse. Aniversário desse bonitinho aqui, ó. Isso. Vamos dar uma... Eu não trouxe a flor. Trouxe aqui, ó. Dá de presente. É pouco, mas é de coração, tá? Fala oi pro amador. Não tem como esquecer, né? O amador. Ok. Tá, agora eu vou dar mais uma organizada aqui nas nossas coisas, tá? É, pra gente poder continuar nossos trabalhos aqui. Tá, agora eu vou dar mais uma organizada aqui. Música 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, pessoal, eu arrumei aqui uma área dos baús, arrumei aqui a área das máquinas, tá? Eu vou mostrar pra vocês como é que ficou. As máquinas ficaram aqui assim, tá? Dá pra melhorar ainda, mas por enquanto é assim. Bom, aí aqui nos baús eu vou fazer aqui um baú só de coisas de minério, né? Coisa da mina. Aqui seria coisas de madeira e ali também um pouco da argila. Aqui eu vou colocar os coletáveis, que a gente não necessariamente vai trocar, né? E aqui eu vou colocar a parte de plantio. E aqui a parte das coisas que eu vou transformar na máquina, basicamente, tá? Então seria isso. Eu vou pegar um corante desse... Vou pôr esse aqui pra fazer corante. Vou pôr esse aqui pra moer. Vou pôr esse aqui pra gerar açúcar. 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 Vou fazer corante com esse aqui. Bom, galera, já tá tarde aqui, ó. 1h20 da manhã, como sempre, tardão. Eu já vou descansar pra gente não desmaiar. Agora eu já tô me sentindo um pouquinho organizada nas coisas que a gente tá fazendo, né? O que é melhor. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixa o likezinho, escreve. Também deixa seu comentário. E a gente vai se ver no próximo dia aqui ou no próximo episódio. Tchau. Tchau. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.